Estamos iniciando mais uma videoaula, estamos na videoaula 43, hoje eu vou fazer o exercício 7, é o desenho desse eixo e já vou começar também nesta aula já aplicar projeções ortográficas, aqui seria a vista frontal e a vista lateral esquerda, já recortei o eixo e trouxe aqui pra minha tela do AutoCAD, já estou na minha camada de contorno, vou fazer a metade do eixo, a metade do perfil do eixo, digito L enter, vou começar nesse centro aqui, dou um clique, o diâmetro é 50, então eu vou subir 25, a metade, viro, 15 e enter, vou descer, 50 menos 35 dá 15, dividido por 2, 7.5, enter, depois eu venho pra cá, 65 menos 30, 35, enter, eu vou descer, 35 menos 20, dividido por 2, vai dar 7.5, 7.5 também, e agora venho pra cá, 30, vou descer, a metade de 20, 10, venho aqui e ligo aqui, ok, eu dou um ex, enter, enter, eu estico essa linha aqui e essa linha aqui, espelhamento, vamos fazer primeiro, chega já espelhamos tudo, já enter, a distância de de enter, o chão frere 5 por 45, dois lados de 5, 5 ENTER, 5 ENTER, vou fazer esse chanfre aqui, agora aqui na outra extremidade eu tenho um chanfre de 2 para o 45, chá ENTER, D de distância ENTER, 2 ENTER, 2 ENTER, dois lados iguais, vai cortar a 45 graus, não copy, vou copiar essa linha daqui para cá que eu vejo a linha do chanfre, EX ENTER, ENTER, estico até aqui, copy, vou pegar essa linha ENTER, vou copiar daqui até esse vértice, ESC, EX ENTER, ENTER, agora vou fazer o espelhamento, MI, aqui, ah, faltou o raio, F ENTER, R ENTER, 3 ENTER, tem opção de cortar também, de fazer o raio não cortando, mas não tem problema, EX ENTER, ENTER, a gente estica de novo aqui, um trabalhinho um pouquinho a mais, agora está pronto, posso fazer, ENTER, 5 ENTER, eu posso fazer essa distância para cá, que é a metade do furo de 10, essa linha será tracejada, vou aproveitar, vou pegar essa linha, vou aumentar ela, 50, essa medida vai depender do seu tamanho, do seu desenho e o bom senso de cada desenhista, 50, essa medida será, linha D, centro, essa linha, está pronto, MI, ENTER, MI, ENTER, seleciona tudo, dou um ENTER, um ponto, posso clicar até outro ponto lá fora, porque eu estou com o f8 ativado, um ponto, dois ponto, ENTER, já espelhei meu eixo, vou aplicar o comando, XL ENTER, H ENTER, linhas de construções, ou linhas infinitas, eu vou levar todas essas linhas para lá, para não se confundir, vamos aos poucos, vou pegar esses três diâmetros, primeiro, vou pegar esses três diâmetros, L, ENTER, faço uma linha aqui, essas linhas que eu estou trazendo, é o raio, digito C, ENTER, é só vir aqui, ENTER, ENTER, pego o MATCH PROPERTIES, então, esses dois diâmetros aqui eu não estou vendo, X, L, ENTER, H, ENTER, vou pegar esse diâmetro, esse estou vendo, é a medida do furo, L, ENTER, 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 seleciono aqui e dou um, opa, EX, ENTER, seleciono e dou um ENTER, seleciono essas duas linhas linhas de uma vez, ela vai esticar até onde eu selecionei, terra inteirenta, pego o MATCH PROPERTIES, seleciono essa linha e transformo essas duas linhas, agora é só aplicar as cotas, só colocar as cotas, ok? Então, finalizamos o eixo, até a próxima videoaula.